É o meu Deus, e todos são de ver, quão grande é o meu Deus. Com o esplendor de um rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão surgir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus. E todos, todos são de ver, quão grande é o nosso Deus. É o meu Deus, por gerações ele e eu. O tempo está em tuas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, filha, espírito, filha, espírito e pai, cordeiro e leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus. Todos, todos são de ver, quão grande é o meu Deus.